Beleza pessoal, então a gente já testou esse cara aqui no iPhone e vamos fazer a mesma coisa com o meu iPad, tá certo? Então se nós acessarmos esse cara aqui, ó, tá? Então eu vejo que nós temos aqui o nosso Xcode, no Xcode vejo que eu estou com o iPhone aqui conectado e vejo que aqui, agora aparece aqui os meus dois projetos, estão vendo aqui, ó? Ou seja, tenho dois projetos já rodando no meu iPhone. Eu vou desconectar o meu iPhone, pá, desconectei, certo? Eu vejo que já saiu de lá da tela e vou conectar o iPad, vamos lá, vamos ver assim, eu acho, um buraco aqui, beleza? Achei aqui o buraco dele, tá aberto, então eu já vou acessar ele aqui, vou estar abrindo aqui, não quero se extrair daqui, ó, vejo que já trouxe aqui o meu iPad do Neri, certo? Como vocês já sabem, a gente já ativou aqui no dispositivo de verde que ele já está ativado com esse UID aqui, ou seja, ele está habilitado para mim poder estar usando ele, tá certo? É por isso que ele está funcionando, tá ok? Então agora, o que nós vamos fazer? Já vamos trabalhar com ele, né? Já que ele está habilitado para isso, vamos trabalhar com ele. Deixa eu só minimizar ele aqui. Então, olha só. Deixa eu fazer aquele mesmo esquema lá de subir a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um pouquinho. Então, vamos lá, airplay aqui. Bem, pessoal, veja que aquele erro que deu antes foi muito bom, né? Abriu aqui o... Porque... Eu estava editando o vídeo, peraí, deixa eu fechar já esse cara aqui. Estava editando ele, não preciso mais ver, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui o meu Mac aqui. A telinha do meu Mac. Já estou aqui com a tela do meu Mac, tá? Do Mac, não, do iPad. Certo? Beleza, cara. Então, agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu ver se aqui. Nós vamos rodar esse cara aqui no meu iPad. Veja que eu também tenho o ranking aqui. Meus filhos usam aqui, então está cheio de joguinho aqui. Então, tá, beleza. Então, como é que a gente vai fazer para rodar aqui no iPad? Então, a gente vai... Justamente, a gente vai vir aqui E vamos rodar ele aqui no iPad, tá ok? Então, como que nós faremos isso? Vamos dar a seguinte forma. Vamos aqui no meu Tools, Options. Tá, então vejo que aqui no ProVision Files, nós temos aqui todas essas opções aqui, ó. Certo? Nós temos aqui um dispositivo iOS 32 aqui. Vejo que nós temos aqui várias opções aqui. Opa, vejo que ele ainda não carregou aqui o iPad. Deixa eu cancelar aqui. Aqui, vejo que agora, assim que ele abriu, pessoal, o iPad, o que eu tenho que fazer? Tu vem aqui nele, ó. E aqui ele demora um pouquinho até ele finalizar todo esse processo aqui, tá, pessoal? E quando ele ficar girando, uma bolinha aqui girando, tu aguarda. Então, aqui eu esperei aqui mais um minutinho, aí ele já abriu aqui, tá certo? Então, se tu vier aqui em Options aqui, aqui é em 32, né? Vejo então que... Tá bom, aqui tá... Aqui ele já me trouxe aqui o iPad. Deixa eu ver aqui. Bom, já tenho aqui o meu iPad. Dispositivo 32 bits. Então, vamos rodar ele aqui. Vamos ver aqui como que vai ser. Vamos lá, rodando aqui. Eu já vou vir aqui. Novamente eu vou ativar aqui. Deixa eu desbloquear aqui. Tá. Beleza, então vamos aguardar aqui, ver pra rodar aqui a minha ligação, ok? Vamos ver como é que tá aqui o processo. Ó, a princípio já tá tudo ok aqui. É só a gente aguardar. Deixa eu ver aqui. A princípio... A princípio tá passando aqui, né? Ainda... Ah, veja que agora eu sei que ele vai fazer o deploy. Certo. Ó, agora eu sei que ele vai fazer o deploy. E agora a gente já quase... Ó, vejo que já deu aqui, ó. Tudo... Quando chegar nessas linhas aqui embaixo, provavelmente ele já... Já deu tudo certo. Tá ok. Tá ok. Vamos lá, mais um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui. Ó, opa! Beleza! Vejo que ele já tá aqui o Project 1. Então, aqui dentro do iGall já tá carregando o nosso Project 1 aqui dentro do iPad. Tá ok? Beleza! Pura! Só esperar ele carregar. Demora um pouquinho até ele carregar aqui a primeira vez. Depois vai embora. Ó, beleza! Carigou aqui dentro do nosso iPad. Então, se tem o botão 1 aqui. Videoaulas nele. Ou seja, pessoal... Claro que ele ficou aqui, bem à esquerda aqui, né? Porque o iPad dela é bem maior. Até tu poderia vir aqui, pegar aqui o iPad, ó. Certo? E melhorar ele um pouquinho mais, né? Botar ele um pouquinho mais centralizado, enfim, né? Aí entra entre os teus ajustes aqui pra ficar melhor. O que importa é o seguinte, pessoal. O que importa é que agora vocês já conseguem rodar isso aqui, tanto no iPhone quanto no celular. Nunca esquecendo, pessoal. Primeira coisa, no Project Options. Configurar aqui o teu... No Version Info. O Bundle ID. Certo? Isso aqui, se tu não tiver isso aqui, pessoal, esqueça que não vai funcionar. E esse aqui tem que estar o mesmo nome que tu tem lá dentro. Então, aqui. Certo? Tem que ser o mesmo nome que você tem aqui. Certo? Ó, aqui, ó. Project 1 minúsculo. Certo? Tem que ser igual, igual. E por último, então, aqui no Options aqui. Claro que eu não preciso nem falar sobre o Connecting Profile, né? Isso aqui, se não tiver nada, né? Crypto Media. E aqui, então, você pegar, então, aqui, essa configuração aqui, tá ok? Beleza? E vai funcionar já perfeitamente, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais e tchau.